Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas. Gente, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica bem interessante, uma dica bem prática, bem útil para todo mundo que como eu, como você, como todo mundo gosta de um TV Box. Eu quero trazer para vocês algumas sugestões de aparelhos de TV Box legalizados, homologados pela Anatel. E tem diversos preços que vão de R$ 250 até R$ 2.000. Vem comigo para você conhecer estes aparelhos. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, Vai lá gente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, faça um comentário, interaja com a gente, beleza? Vamos lá então. A minha primeira dica é o Multilaser PC101. É a minha primeira dica de TV Box para vocês. Esse modelo é um dos modelos mais simples e um dos mais baratos que tem. É um modelo que já está há algum tempo no mercado e, aliás, dois produtos em um só. Ele é decodificador para TV digital que traz sistema Android em sua memória interna. Com isso, você pode instalar aplicativos normalmente nele. Por ser um aparelho simples e já meio antigo, ele conta com a versão do robozinho, bem mais defasada que outros TV Box do nosso guia. Há também uma grande diferença para os demais. Este não vem com Android TV, mas com a mesma versão que temos em celulares. Com o PC001, você pode acessar Facebook, Deezer, YouTube, Netflix e ainda a Play Store para baixar o que quiser. Ele também permite gravar conteúdos e reproduzir mídias de dispositivos via USB. E conta com 1 GB de memória RAM e 8 GB de memórias internas, sendo suficiente para o KitKat. Quem curte um Android pagando bem pouco, pode curtir o PC001 da Multilaser. O preço varia de R$515 até R$600. É um preço bem bacana e é um aparelho bem bonitinho, beleza? Vamos ao segunda indicação então. A segunda indicação é o Aquarius STV 2004K. A Aquarius é uma fabricante brasileira que também decidiu entrar no mercado de TV Box para competir com a Chromecast. Enquanto o modelo da Google precisa de um smartphone para funcionar, esse produto nacional roda com o sistema Android Nougat. No entanto, não é o Android TV, como temos por exemplo na Mi Box da Xiaomi. Por ser um Android convencional adaptado para rodar na sua TV, há algumas limitações. O aplicativo nativo do YouTube não possui integração com o celular. E o aplicativo que vem da Netflix nem sempre funciona corretamente. Aí você pode partir atrás de outros APK para instalar ou buscar soluções alternativas. Mas mesmo assim, garante uma imagem em 4K. Ele tem 1GB de memória RAM e 8GB de memórias internas. É até possível rodar alguns emuladores do Playstation ou outros consoles antigos. Caso você queira ir além dos joguinhos simples do Android. O preço varia de R$ 239 a R$ 300. Aquarius STV 2000 Roku Express O Roku Express tem um foco claro em transformar a experiência das TVs antigas. E ele faz isso de forma exemplar. O sistema frui muito bem. O catálogo de aplicativos é imenso. E a qualidade de áudio e vídeo é satisfatória. E ainda tem o app para deixar tudo mais prático. Além dele vir com todos os acessórios que precisa para funcionar na caixa. Só que nem tudo são flores. Com controle remoto limitado que não te deixa abandonar o controle da TV. E a falta de resolução 4K. Mas pelo preço perto dos R$ 200,00 em que já é encontrado. É uma ótima opção para trazer a sua TV antiga para o mundo moderninho. É um alternativo muito bom para os rivais de Xiaomi e Amazon. O preço está variando entre R$ 219,00 e R$ 300,00. Roku Express Xiaomi Mi TV Stick O Mi TV Stick é o modelo mais recente da nossa lista. Ele chegou ao mercado nacional no final de julho de 2020. Com a Mi Band 5. O dispositivo da Xiaomi chega para competir com o Fire TV Stick da Amazon. Ele é uma versão mais compacta e limitada da Mi Box S. Diferente do mais caro que tem foco na resolução 4K. Esse é capaz de reproduzir conteúdos apenas em Full HD. Mas conta com Chromecast embutido. Ele vem com Android TV 9.0. Com suporte e comandos por voz. Seu hardware inclui 1GB de memória RAM. E 8GB de armazenamento interno. Seu controle remoto vem com botões dedicados para Amazon Video e Netflix. Que são os serviços de streaming mais populares aqui no Brasil. E você pode usar o comando de voz. Não apenas para controlar o Android. Como também outros dispositivos inteligentes na sua casa. Que estejam na mesma rede. O preço, gente, varia de R$290 a R$400. Dependendo da loja. Xiaomi Mi TV Stick. Amazon Fire TV Stick. A Amazon renovou no final de 2020 o seu aparelho básico. Que recebeu o nome de Fire Stick Lite. Apesar de Lite no nome. Ele está mais completo. Do que na versão anterior que foi lançada em 2017. Agora há suporte para assistente de voz Alexa. Que pode ser acionada pelo microfone no controle remoto. Que acompanha o Fire Stick. Assim fica fácil procurar por filmes ou séries. No Amazon Prime Video. Sem ter que usar o teclado virtual. Lembrando que este modelo não é voltado para quem tem TV 4K. Já que o suporte máximo é 1.080 linhas. Ele conta com 8GB de armazenamento. O que deixa espaço suficiente. Para que o usuário possa instalar vários aplicativos. O preço, ele é bem baratinho. Varia de R$226 a R$400. Dependendo da loja. Uns mais caros. Outros mais baratos. Mas cada um com sua funcionalidade. E sua qualidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou não esquecem. Deixa aquele like para a gente. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu gente.